Aô bichão, bora clã, e aí rapaziada, voltamos com tudo no Airface hein mano, migração vai rolar, dizem que vai rolar agora nesse mês hein cara, tá prestes pra estourar aí a migração pra gente sentar a balinha junto aí no server BR né rapaziada, vamos dizer logo assim, server BR mano, mas voltando aqui pro nosso Airface NA rapaziada, né mano, o tio vai começar a fazer live, não nessa semana, na outra galerinha, eu não sei em qual plataforma ainda o tio vai streamar aí, e velho, tô muito feliz mano, eu tava esperando chegar uma placa de vídeo minha cara, né, eu achei que tinha algum defeitinho, ela tava na garantia, aí os caras da Gigabyte falaram, não mano, não tem defeito cara, tá topzera, fizemos uns reparos nela aqui e tal, trocamos a pasta térmica dela, e já chegou rapaziada, mano, então falta montar o setupzinho aqui, topzera com essa placa, mano, essa placa que eu tô aqui ó, o jogo tá rodando, a 340, 350 fps cravado velho, e config minha no ultra cara, tá topzera, que placa que é essa tio? É uma GTX 1660 Super TI rapaziada, da EVGA mano, é, ó galera tio, topzera mano, essa plaquinha que eu comprei aí, que tava muito na oferta aí, o tiozão pegou ela pra dar um quebra-galha aí rapaziada, manitos, 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 cara, o passe tá acabando mano, falta 20 dias velho, eu tô querendo pegar DVL 10M2 cara, Essa sniper é o bicho rapaziada, é muito top mano, tem uma galerinha aí que eu já peguei no chão, já lixeirei ela, mano, vou falar pra você hein, é forte velho, não tanca mano, se eu dar um balaço no peito do SED, ele cai mano, ele cai velho, Mano, demora muito palpar isso daqui cara, demora demais mano, demora muito, então o que a gente vai fazer tio? Vamos comprar o passe inteiro cara, era pra mim ter comprado o passe inteiro, mas eu tentei aí o pano cara, na maciota, mas eu não consegui rapaziada né mano, aí eu comprei umas 15 aqui na verdade velho, e é foda mano, então bora lá, vamos comprar esse nível aí cara, Quantos níveis vai dar aqui será? 25 pra 100? 75? Meu amigo hein tio? 76 níveis cara, 7.599 créditos rapaziada, bora lá, cê é louco tiozão, cê é muito loucão, Bem, bora lá, vai bugar mano, vai bugar o servidor cara, mano, vai bugar barato, vai bugar, olha isso mano, Passa de batalha motim, mano, não sei o que bugou o bagulho, cara, Meu, 20 dias não dá pra upar cara, não dá pra gente upar o tanto aí que tem cara, né, ainda mais que eu fiquei aí 3 meses sem logar na conta cara, né mano, dá um sufoquinho aí velho, mano, bugou cara, bugou velho, Olha o bichão, colete 10 mil coroas nas missões, mas por que que aparece aquilo dali mano? Ele tá processando tudo, será? Um por um? Falha! Meu amigo, você comprou 76 níveis, cara, ué mano, bugou o negócio, Você recebeu 100 recompensas, aceitar, o que que eu recebi aqui? Opa, veio tudo cara, como é que é aqui mano? Vou ter que ficar aceitando um por um? Olha lá, ó, aô bichão, DVL 10 M2 velho, permanente filho, Ah, tiozera, bora lá, vamos ver, vamos ver qual é que é Sniper É, ó, uniforme de franco atirador Ô, bonito hein mano, bonito hein tio O que que ele oferece? Aumenta de suas percorrências 60% Sword Elite age em diversas missões secretas ao redor do mundo tio Aqui nós estamos Cadê a arma, pai? Ó, V27 Cobalt, Kinects, um dia, cara Drago 9 Guardian, 24, 23 horas O que mais, mano? Ué, velho, cadê a arma lá, mano? Já que pega essa arma aí Será que aqui em carreira? Cartas Aqui, ó, abrir Equipar Mano, eu nunca, mano, opa bichão Pera aí mano, vamos equipar as outras coisas Pra não dizer essa Sniper aí, velho Vamos ver o que que vem de engine aqui, mano A M17 Rogue, 23 horas Só 23 horas da LW Cris TDI Super V Guardian 23 horas Pistola furtiva Cobalt Kinects Guardian, tio Segui-me PX SBR Custom Rogue Essa arminha é do Capiroto, viu? É forte, cara É forte, mano Vamos meter uma skin aqui, ó Olha que skin louca, cara Proteção, tudo Black Wads Medicão, tio Deixa eu analisar Cadê skin? Médico Pacificador Vamos chegar pacificando E arminha? O que que vem de arminha pra nós aí? Cara Cry Precision 6, 23 horas Ó, Fabartes LR 5 Prestige Typhoon F12 Guardian Typhoon 12 Guardian Ah, uma F12 é anormal Normalzinha Meu amigo que é o Tec S7 Rogue Chapa Triple Head Dosão, hein, mano? Que 12 top, hein? Piruleta, hein, velho? Vou deixar equipado essa Typhoon aqui, ó Pra gente brincar já já Fazer um videozão com ela, mano É, e Fuse, tiozão O que que vem de Fuse? Vamos lá em personalização Skin Fuse, ozão Monstro Capacidade dele é muito grande, né, cara? Proteção Blackwood Armas Meu amigo, ó F90 MBR Rogue O que mais? Ó, AK Alpha Guardian Qual a diferença, mano? Ó, Edge Cobalt Kinect Guardian H.K.R. Guardian H.K.R. Guardian H.K.R. Guardian também Ah, já tem Ah, eu ganhei permanente ela, mano Viu, amigo, hein? Vamos ganhar minha permanente também Sabia não, velho Sabia não Sabe o que eu vou deixar equipado aqui? A gente vai brincar Edge Cobalt Kinect Essa arma aqui é o bicho Será que ganha alguma de médico permanente, velho? Acho que não Todas que eu tenho aqui Por todas Ei, Snipera, tio Meu amigo, hein? Quanto que a bichinha tem de dano? Ó, 350 alcance 8,65 Cadência 48 Precisão 104 Precisão semirar Admira Tamanho do pente 8 balinhas, velho Meu amigo, hein, tio Falta por uma skinzona nela, né, cara? Reduz o clarão Reduz o recuo Reduz a levemente Então é melhor o primeirinho aqui, ó É, fi Cadência dela um pouquinho Mano, que sonho bonita Bonita, cara? Será que dá pra por skin nela? Deve dar, né, mano? Daqui é a mira padrão Mira rápido Vou fazer essa daqui, ó Meu amigo, hein, clã? Ó, Sniper bonita, velho É isso aí, rapaziada Bora pegar firme, hein, com airface Se inscreva no canal Aproveita o cupom de desconto do tio aí, ó 30%, velho Na no ping Tamo junto E bora fazer uma gameplay Topzeira Que essa é a Sniper aqui, né, mano? Valeu, rapaziada Topzeira, hein, mano? Valeu, valeu Pay!